Você não merece sofrer, merece samba Os olhos são portas saídas de um coração Tanto seu corpo será, um novo amor chegará Enfeitado, encarnado, esculpido pelo mar Você merece ilusão, merece beijo Um jeito, um fato, um morro, um salto solar Pra que eu sinta a solidão? Na cor que me limita de um copo de bar Se eu posso fazer o que posso me fazer sonhar Ai, 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 amor Ai, 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 ai Ai, ai, amor Viva o samba da Bahia Você não merece ilusão, merece beijo Um jeito, um fato, um novo salto solar Pra que eu sinta a solidão? Na cor que me limita de um copo de bar Se eu posso fazer o que posso me fazer sonhar Ai, 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 amor Ai, 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 ai Ai, 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 amor a ter questione com vocês, uma honra enorme homenageando esse ritmo que me homenageia todos os dias e da inspiração e me abençoando